As informações do Poder Legislativo de Querência Legislativo em ação Presidente Telmo Alves de Brito, presidente da Câmara Municipal de Querência, participa hoje da 14ª Marcha dos Vereadores, evento esse importante no cenário nacional. Com certeza, é um evento que já vem há 14 anos sendo realizado, uma marcha que ela tem o seu princípio de trazer uma carta realizada pelos vereadores que aqui participam, do qual quero aqui parabenizar o presidente da UBV, fato esse que já ocorreu nos anos anteriores e nós tivemos a felicidade neste ano de 2016 participar dessa comissão, aonde está elaborando uma carta que será enviada para a Presidente da República, para o Senado Federal, Câmara Federal e também por vice-governador, vice-presidente, melhor dizendo. Então, portanto, a gente fica muito feliz pela situação, estamos aqui numa reunião no Congresso com mais de 1.300 vereadores do Brasil, aonde são vários debates, várias ideologias que estão sendo colocadas e, portanto, é o tema que nós mais abordamos, no sentido é a questão da atual conjuntura que se passa o país. Hoje nós estamos aí num processo delicado, o Brasil está entrando numa situação de crise econômica, na verdade, já está com a crise estabelecida, um processo de impeachment contra o presidente Dilma e o Senado está avaliando e não poderíamos fugir dessa regra. Inclusive, a dor e a aclamação de todos os vereadores aqui é colocar que tudo isso que está acontecendo, esse desdeixo, essa roubalheira, no caso, essa má gestão do dinheiro público que acontece em Brasília e a questão da corrupção, tanto no Senado Federal, na Câmara Federal e no governo federal, vai refletir lá na ponta, lá nos vereadores. E, portanto, é o que nós mais clamamos aqui nesse encontro, porque nós não roubamos, nós não somos corruptos e nos nossos municípios nós somos tratados como corruptos, como ladrão. E, na verdade, não é isso. Nós somos o para-choque da política brasileira, somos nós, vereadores, a classe que deveria ser mais respeitada dentro do processo político, democrático, de direito dentro do nosso país e não está sendo feito dessa forma, porque nós, vereadores, realmente é o político que, de fato, tem o contato com o cidadão. E fica aqui o Senado Federal, a Câmara Federal e o governo federal, às vezes, fazendo política de próprio interesse, interesse, olhando para o seu próprio imbigo e nós, que somos vereadores, lá na ponta, pagando o preço caro. Então, portanto, esse congresso vem deliberar esses assuntos e outros assuntos relevantes, que é a questão da saúde nossa, que está esfacelada no país, a questão nossa também das malhas viárias, principalmente no estado de Mato Grosso, no qual nós moramos e nós vivemos, que nós somos um maior estado produtivo na questão da agricultura, colaboramos e contribuímos para a maior parte do PIB do Brasil e, na verdade, não somos reconhecidos pelo governo federal. Queremos brigar aqui, inclusive, nessa própria carta, colocando do Pacto Federativo, na questão da distribuição das receitas, aonde que a maior fatia fica com o governo federal e os municípios pagando pato na questão do transporte escolar, na questão da educação, na questão da saúde e tudo isso sobra no colo do município. Mas, portanto, essa carta foi redigida, vai ser aprovada em plenário e, com certeza, é aprovada em plenário e estaremos levando a essas entidades que eu citei aqui para que possamos, no decorrer dos próximos dias, do próximo ano, ser lembrado com melhor clareza e que esse Pacto Federativo seja o sonho de todo brasileiro para que a distribuição de renda realmente seja atendida na ponta, nas pessoas, naquelas que mais necessitam, que é no município, que são nas prefeituras, para fazer a aplicação do recurso público. Você acabou de ouvir Câmara em Ação, informação, prestação de serviço e transparência a serviço do povo. Câmara em Ação. As informações do Poder Legislativo de Querência.